Quem passa pela Santos Andrade pode nem reparar, mas dentro do prédio histórico da UFPR se esconde um importante espaço cultural da universidade, o MUSA, Museu de Arte da UFPR. Depois de dois anos fechado para a visitação, ele voltou a funcionar em março deste ano. O hiato foi quebrado com a exposição entre X e Y do coletivo Em Cadeia. A ideia era realizar a mostra ainda em 2020, mas aí vocês sabem, veio a pandemia e os planos tiveram que ser adiados, mas não deixaram de acontecer. Entre X e Y marca a reabertura do museu e propõe discussões sobre o espaço-tempo após dois anos de isolamento social. A gente começou a desenvolver uma reflexão do que propor a partir do que a gente já tinha, mas também considerando esse período de isolamento que não podia ser ignorado. O que a gente podia propor no espaço positivo a partir do que a gente viveu nesses últimos dois anos. O que os artistas fizeram aqui acabou sendo um exercício que todo mundo fez, cada um à sua maneira. Algumas pessoas utilizaram a arte para tratar dessa questão de distanciamento com os outros, isolamento social, a dificuldade de relacionamento, a mudança desses relacionamentos, a passagem do tempo. A mostra foi organizada por ex-alunos da Escola de Belas Artes do Paraná. Eles se conheceram e decidiram formar o coletivo artístico no final de 2019. O grupo nasceu de uma ideia da Isabela Pichetti, com a intenção de ser um espaço de troca entre os artistas, onde eles podem compartilhar criações e discutir os seus trabalhos. E a gente tinha trabalhos com muitos afastamentos, mas que funcionavam em certa medida juntos e que construíam algumas relações. E daí essa ideia de construir relações, a gente vê em um nome de relações em cadeia mesmo. Então o intuito inicial era que a gente tivesse reuniões para discutir os nossos trabalhos individuais, primeiramente, e se inserir de alguma forma no circuito. Então a gente se unir com esse propósito. As protagonistas da exposição, claro, são as obras, mas tão importante quanto elas é quem está por trás da sua organização. Renan Archer é o curador da exposição e explica como a disposição das obras dentro do museu foi usada em favor do conceito da mostra. Acho que a possibilidade é pensar a relação entre as próprias obras, como essas obras vão preencher o espaço. Então a gente teve a liberdade de utilizar bem as paredes. Quando a gente pensa na curadoria de uma exposição, tem grande parte esse desafio que eu comentei. Pensar em tirar essas obras que vêm de um contexto individual para dentro de um espaço coletivo, para dentro de um espaço muito maior do que um ateliê e pensar nesse conjunto. Que tipo de experiência a gente quer que o observador, o visitante, enfim, tenha. Em uma exposição de arte não existe certo ou errado na hora da visitação. A organização das obras aqui dentro do museu foi apenas uma sugestão do curador. E foi a partir dessa sugestão que o grupo montou uma visita guiada. Momento em que os visitantes conseguem visualizar uma obra que só é possível ser vista com óculos de realidade virtual. A obra em realidade virtual se chama Sou Visto Enquanto Vejo Onde Não Estou. E ela foi desenvolvida pelos artistas durante a pandemia. Aos ciberpresos em casa, sem conexão com o mundo exterior, os integrantes lançaram uma chamada pública na internet, pedindo para que pessoas do Brasil inteiro enviassem fotos de suas janelas. O resultado, além da instalação, foi também um site onde todas as fotos estão dispostas em um formato de museu virtual. A partir da vista de cada um, a gente começou a construir realmente essa reflexão sobre as diversas experiências que cada um teve durante a pandemia. E essa coisa do observar, sem ser observado ou sendo observado. Eu acho que ela é o principal ponto de contato com o visitante, né? Porque, tanto num nível prático, porque para vivenciar ela as pessoas, enfim, colocam óculos de realidade virtual, ficam completamente imersas, né? Em um ambiente. Mas também é porque o próprio visitante, ele que controla, digamos assim, o que ele vê, né? E ele vê realmente coisas que muitas outras pessoas viram. O museu fica no terceiro andar do Prédio Histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. Quinzenalmente, o museu oferece visitas guiadas pela exposição, momento em que os óculos de realidade virtual são disponibilizados ao público. Para mais informações, acesse www.musa.ufpr.br e acompanhe o Em Cadeia nas redes sociais. www.musa.ufpr.br www.musa.ufpr.br www.musa.ufpr.br